Você quer aprender violão? Vem comigo que eu vou te ensinar. Para tocar bem, você precisa de um bom método. Um bom método é aquele que ensina teoria musical completa e mostra ao aluno as suas aplicações práticas. Um bom método também é aquele que organiza de forma progressiva o estudo da técnica, pois o segredo está em o aluno aprender a coisa certa no momento certo. Meu nome é Marcos Kaiser e eu vou te ensinar tudo o que eu sei. Visite o Kaiser Play.